O primeiro ponto é que a diplomacia brasileira tenta pintar esse acordo como se fosse uma grande vitória. E, na verdade, ela representa uma gigantesca derrota para o Brasil, para o Mercosul e para a América Latina em geral. Sobretudo porque ela está inserida dentro de uma negociação pautada pela União Europeia. A grande vitória desse acordo é da diplomacia da União Europeia, que se vê diante de um cenário internacional muito restrito. Uma disputa muito forte de China e Estados Unidos de um lado e a União Europeia espremida no meio de outro. A busca, portanto, da União Europeia, mais recentemente, tem sido de forma mais incisiva tentar fazer acordos de livre comércio com várias regiões. O Mercosul é uma delas. E, portanto, da mesma forma com que a União Europeia, por exemplo, negociou acordos de livre comércio com o Chile, com o México, com o Vietnã, negocia com o Mercosul. Para quê? Para ter uma válvula de escape no seu processo de comercialização internacional, tentando driblar todas as restrições da guerra, da disputa dos países centrais entre Estados Unidos e China. E também negocia, por outro lado, uma outra válvula de escape da União Europeia. São outros grandes países como Japão, Austrália, que vem dentro dessa mesma esteira de uma linha de negociações no sentido da liberalização comercial. Portanto, para a União Europeia, de fato, é uma grande vitória. Olha, nenhum mérito aqui da diplomacia brasileira, porque foi a União Europeia quem aceitou o acordo, finalmente, porque a pressão aqui do Mercosul já vinha acontecendo há um bom tempo. É preciso que se registre isso. Quando se diz que é uma negociação de 20 anos para o Mercosul e para a União Europeia fecharem um acordo de livre comércio, isso representa, na prática, 20 anos de tentativas do Mercosul e da classe dominante desses países que formam o bloco de tentar entrar no mercado europeu de grãos, de sementes, de todo esse perfil de produtos com uma densidade tecnológica baixíssima ou quase inexistente. Portanto, é preciso registrar também, um segundo dado aqui, que o perfil de produtos que serão negociados do Mercosul em direção à União Europeia é altamente rebaixado. Então, desde produtos como suco de laranja, até frutas especificamente, como melão, melancia, limão, todos esses produtos absolutamente in natura com uma densidade tecnológica sofrível. Café solúvel, peixes, crustáceos, óleos vegetais, por exemplo. Enquanto a União Europeia vai oferecer todos os seus produtos de bens de capital, mas não para um desenvolvimento de uma indústria nacional brasileira, para as próprias indústrias europeias que operam aqui. E, portanto, é verdadeiramente chocante que a classe dominante brasileira, na sua matriz industrial, se manifeste a favor do acordo. Os documentos da Federação das Indústrias de São Paulo, da Confederação Nacional da Indústria, do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, todos favoráveis à negociação ao acordo. A gente poderia achar isso espantoso num primeiro momento, mas como desde a instituição do Plano Real, mais detidamente, mas pelo menos há 40 anos, a indústria brasileira vem cada vez mais se concentrando naquilo que consegue, pura e simplesmente, fabricar de operacionalização dos produtos agrícolas e minerais. Então, tudo aquilo que é uma indústria mais robusta, mais substantiva, mais desenvolvida, vem sendo abandonado pelo Brasil. A matriz industrial brasileira hoje se reduz praticamente ao processamento de carne e proteína animal. dentro disso, claro, essa burguesia industrial brasileira enxerga, no acordo com a União Europeia, uma oportunidade de acessar as chamadas cadeias globais de valor, que é a expressão do liberalismo torpe, que vigora aqui, que predomina na academia brasileira e dentro da classe dominante, para expressar a nossa gigantesca dependência, o nosso gigantesco subdenvolvimento, a nossa posição completamente subordinada na divisão internacional do trabalho, aquela que conta de verdade, que é quem produz o quê, com qual densidade tecnológica, que mercados acessa dentro do capitalismo mundial. Diante dessa circunstância, a gente tem um problemaço aqui para a classe trabalhadora no Brasil. Por quê? Porque o que vai vingar depois desse acordo é uma profunda regressão industrial no Brasil, completando já um ciclo de uma indústria completamente nanica no país. Uma indústria que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de ter um desenvolvimento próprio. Por quê? Porque a sua classe dominante não quer. A classe dominante brasileira não quer um processo industrializante soberano para o Brasil. Por isso que faz, por exemplo, a entrega da Embraer para os Estados Unidos. Por isso que faz a entrega de várias das subsidiárias da Petrobras para os países estrangeiros. Dentro disso, o que a gente vai ter como principal consequência para os trabalhadores a partir desse acordo? Um acordo que vai destruir o mínimo de empregos industriais mais ou menos qualificados que nós temos e converter o Brasil e a América Latina como um todo, notadamente no Mercosul, em cada vez mais de forma mais acabada, de forma mais delineada, uma mera plataforma de montagem de produtos. Uma plataforma de exportação de produtos que tenham sido só montados aqui. Não produzidos, não com uma densidade tecnológica. E aí eu convido vocês que estão nos acompanhando a visitar, por exemplo, o que aconteceu com o México. O México assina um tratado de livre comércio com os Estados Unidos em 1994. E hoje é um país absolutamente dominado pela violência social, pelo narcotráfico e por uma gigantesca massa de imigrantes que vão em direção aos Estados Unidos tentando minimamente alguma forma de sobrevivência. O México destruído de hoje é resultado dos últimos 25 anos de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Um acordo de livre comércio que no início dos anos 2000 estava para ser assinado também por toda a América Latina. Para quem está nos acompanhando aí pode ver o que foram as negociações da Alca chamada Área de Livre Comércio das Américas que foram enterradas nos anos 2000 ainda com algum grau de resistência da burguesia industrial brasileira sobretudo a mais robusta da região. Agora, diante desse processo de mais de 20 anos de perda de potência industrial completa num projeto que foi desenhado pela burguesia brasileira para que ela mesma se integrasse a esses canais de distribuição aí no mundo de uma forma completamente subservente essa vassalagem brasileira se expressa agora nesse acordo com a União Europeia. E é preciso registrar também que se são 20 anos de negociação eles estão divididos em três etapas. Uma primeira etapa que foi dos anos 2000 até 2004 uma segunda etapa retomada em 2010 até 2012 e uma terceira etapa agora de 2016 a 2019. Portanto, nenhum dos governos brasileiros desses últimos períodos foi efusivamente contrário ao acordo ao contrário disso que a gente teve, por exemplo foi na inviabilidade de fechar esse acordo de livre comércio com a União Europeia o Brasil tentando acessar o mercado europeu e estadunidense à força nas rodadas de negociação da Organização Mundial do Comércio sempre tentando promover uma gigantesca liberalização do acesso dos grãos produzidos aqui a esses mercados mundiais. Na prática, o acordo representa uma extensão gigantesca de mercado para o latifúndio no Brasil. Para os trabalhadores algo muito ruim vai expandir ainda mais o conflito agrário no país ainda mais a violência e a matança no campo brasileiro em favor desse projeto do latifúndio. Então eu reforço cada vez mais do latifúndio um recuo ainda maior da nossa capacidade industrial que já era PIF então significa a última pá de cal sobre o mínimo de projeto de industrialização no país diante de um cenário de ultraliberalismo que é o projeto que vigora aqui. Um projeto que é absolutamente radicalizado por Jair Bolsonaro por Paulo Guedes e os dois principais expoentes dessa negociação com a Europa que foram por um lado o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo um mentecapto, um incapaz um completo idiota para negociar os interesses brasileiros no estrangeiro e a Tereza Cristina ministra da agricultura aquela que vai expressar em todos os sentidos a forma de expansão do agronegócio no Brasil no limite a expansão do latifúndio contra os trabalhadores brasileiros. Aqui o que a gente tem de perfil de negociação comercial do Brasil e do Mercosul como um todo com a União Europeia são por exemplo produtos como farelo e resíduos de óleo de soja minérios de ferro café cru ou em grãos óleos brutos de petróleo todos produtos com zero de densidades tecnológicas enquanto o que nós trazemos da Europa tem aqui por exemplo medicamentos para medicina humana e veterinária produtos manufaturados em geral partes e peças de veículos automóveis de passageiros gasolina que aí já é o óleo bruto totalmente refinado então nós temos uma relação completamente dependente subserviente da Europa uma relação que remonta aos tempos do colonialismo mas durante a era colonial nós éramos obrigados a ter esse tipo de postura aqui se trata meramente de uma servidão voluntária uma vassalagem da classe dominante brasileira e de toda a sua classe política que a expressa e aqui portanto o que nós temos é uma relação com a Europa que historicamente estruturalmente nos últimos 25 anos tem sido deficitária é preciso que se registre isso hoje conjunturalmente o Brasil tem uma relação comercial o Mercosul tem uma relação comercial superavitária com a Europa em torno de 7 bilhões de dólares é o superávit comercial que o Brasil tem com a Europa mas que é conjuntural conjuntural no que na estagnação das exportações desses grãos para o mercado europeu mas por outro lado numa retração econômica gigantesca que faz com que o Brasil já não importe tantos produtos da Europa é isso que faz com que essa relação comercial seja conjunturalmente insisto positiva para a América Latina e para o Mercosul em específico a tendência é que com o acordo essa relação já se reverta então é algo que no médio e sobretudo no longo prazo vai apontar cada vez mais para um déficit comercial estrutural com a União Europeia e mais os países europeus tem na sua mão uma cartada muito vigorosa que é a seguinte as relações comerciais do mundo não se dão sobre as tarifas sobre as barreiras tarifárias especificamente no cenário internacional conjunturalmente países como Chile e Estados Unidos lançam mão das barreiras tarifárias como recurso de disputa comercial mas a Europa é extremamente hábil em fazer uso das relações não tarifárias para a implantação das suas barreiras e tem agora uma carta na mão muito muito profícua para usar contra os governos latino-americanos e contra o governo brasileiro especificamente o que a Europa pode alegar bom nós até queríamos abrir o mercado de grãos para vocês aí do Brasil mas como vocês não cumprem determinadas legislações ambientais nós vamos restringir essa entrada desses produtos como vocês estão sendo condenados pela organização internacional do trabalho como é o caso brasileiro por conta dessa legislação trabalhista nós vamos suspender a importação de grãos então a Europa tem nas mãos uma força política gigantesca para abrir os mercados latino-americanos para os seus produtos e seguir fechando os seus próprios mercados para a entrada dos produtos do Brasil e da Argentina lançando mão desse expediente não tarifário e fazendo com que a produção de grãos do latifúndio francês e polonês que são os dois celeiros da Europa quem alimentam a Europa de grãos e de produtos primários sigam tendo uma restrição forte para que a competição da América Latina entre lá eles seguem protegendo esses mercados tem essa carta na mão tem isso como utilizar sobretudo num governo absolutamente servil aos interesses metropolitanos como é o governo de Jair Bolsonaro um entreguista completo que não tem dois neurônios para capacitar a forma de inserção soberana do Brasil numa disputa mundial e é isso que a gente teria que ter um projeto aqui de governo um projeto de país um projeto de Estado que erga as mãos da soberania brasileira para debater no cenário mundial que coloque o Brasil dentro dessa nova ordem dessa nova era de uma forma especificamente soberana e não radicalizando ainda mais a dependência e o subdesenvolvimento que é o que esse governo está fazendo e o subdesenvolvimento